Era o jogo mais difícil para o centenário até agora na competição. A disputa era contra o ABC, que ao contrário do que muita gente pensava, jogava com muitos jogadores do time principal. Essa equipe que está jogando hoje do ABC vem treinando desde o início do campeonato da Série C e da Copa Nordeste. É uma equipe forte que está integrada ao grupo que está na final. Muitos jogadores que estão jogando aqui hoje já participaram de vários jogos da Série C e da Copa Nordeste. Então é um grupo que tem bastante qualidade. Mesmo assim, a equipe de Parelhas não se intimidou e partiu para cima do adversário. Precisando vencer para continuar na briga por uma vaga na primeira divisão do estadual, o centenário insistia. Até que acontece o primeiro lance polêmico, que iria se refletir ao longo de toda a partida. Elian cai na área e o time pede pênalti. Mas o juiz não dá. O ABC também não quer perder tempo e pressiona. O Alvinegro não demora muito para marcar. Em um bate-rebate na área, Felipe Moreira faz o primeiro e o único gol da partida. Mas o fato de ter acontecido apenas um gol não significa que o jogo foi menos emocionante. As chances de marcar apareceram dos dois lados. Só que além do festival de oportunidades desperdiçadas, acontece também um festival de faltas. No intervalo para o segundo tempo, o novo técnico do centenário chama a atenção do grupo para os ânimos alterados. Ele acreditava que era possível vencer mesmo jogando contra um time de elite. E o ABC tem o nome deles, eles vieram com força máxima, mas não tem nada perdido. E a equipe da gente, quem está assistindo o jogo, está sendo superior. Recomeça a batalha e recomeça também o festival de gols perdidos. Neste lance, o Hugo tem que se virar para evitar o segundo do ABC. Neste outro, Rony manda por cima. Sem pressa, o goleiro da equipe de Natal demora para bater e acaba levando o cartão. Era apenas mais um. No total, o ABC recebeu sete cartões amarelos, além de ter Renatinho e Edson expulsos. Já o centenário foi punido com cinco amarelos e a expulsão de Elian. No final, mais confusão. O goleiro Camilo machuca o dedo e o juiz não para o jogo. O suficiente para deixar o preparador de goleiros do ABC bem exaltado. Camilo ficou caído, demonstrando sentir muita dor. Arbitragem responsável, principalmente esse cara. Não é a primeira vez, não. O árbitro teve que sair escoltado pela polícia. Ele também recebeu reclamações da torcida. O preparador de goleiro também discutiu com os torcedores do centenário. Nosso atleta machucou o dedo. O mínimo, como acho que é profissional, era ter parado o jogo, ter analisado e ter dado dois minutos e acréscimo. É um cara despreparado. Acho que o cara tem que se reciclar. E a federação vê um tipo desse cara aí que eu acho que o jogo do ABC não apita mais. Procurado para falar sobre as reclamações do ABC, o árbitro da partida, Andriele Eucate, não quis gravar a entrevista. Mas confusões à parte, a situação do centenário continua complicada. É o último colocado do estadual da segunda divisão com apenas um ponto. A sabereão está engraya. O décor de o capital para começar mais介os ao farado por ele. São dois ter um dos seis elementos, os processos, os outros, e os outros,flu drone da pobreza. Ou seja, o seu aqui vai fazer aquilo que você faz isso aí.